Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Taira Santos de Ciências. Sou uma mulher de pele clara, tenho um cabelo castanho escuro comprido, um pouquinho abaixo do ombro. Hoje eles estão parcialmente presos. Estou usando aqui um jaleco branco, por dentro tem uma blousa bege. Aqui atrás de mim tem a logo da Prefeitura Municipal de Feira de Santana e da Secretaria Municipal de Educação. E vamos lá iniciar mais uma das nossas aulas. Vamos lá para mais uma aula de Ciências do oitavo ano. Antes de tudo, como vocês já sabem, sejam todos vocês muito bem-vindos de novo. É uma alegria enorme para a gente ter vocês aqui, saber que vocês estão aí do outro lado acompanhando as nossas aulas, que estão aprendendo, que estão se divertindo, que estão anotando as dúvidas para tirar com os professores quando voltam para a escola. Então, isso é muito gratificante para a gente. Muito obrigada por estarem aqui novamente. E hoje nós vamos estudar sobre... Eu sei que alguns de vocês já devem saber o tema da nossa aula, porque viram lá no primeiro slide, mas quem ainda não sabe, vamos descobrir juntos agora. Então, a aula de hoje é sobre os níveis de organização biológica dos seres vivos. Vamos entender o que é isso. Primeiro, antes da gente entender o que são esses níveis de organização biológica dos seres vivos, vamos entender o que é organizar, né? Vamos entender o que é organizar, o que é organização. Então, quando a gente pesquisa no dicionário essa palavra organizar, ela pode significar separar, classificar, categorizar. E, no caso dos seres vivos, não poderia ser diferente. Essa coisa de organizar é para a gente conseguir entender melhor o ambiente. É que nem quando a gente está ali com a casa toda bagunçada e a gente precisa ajeitar as coisas para se sentir melhor naquele lugar. A mesma coisa a gente faz com os seres vivos. A gente tem uma variedade muito grande de seres vivos. Cada um tem as suas próprias características, mas alguns têm umas características que são comuns. Então, a gente organiza esses que têm características comuns dentro ali do mesmo grupo, do mesmo nível. Então, é isso que a gente vai aprender a fazer hoje. A gente organiza esses seres vivos de acordo com várias características. A gente pode separar eles por grupos, né? Ah, vamos botar só os animais nesse grupo, só os vegetais nesse, os fungos naquele. Então, a gente pode organizar dessa forma. Ou a gente pode também organizar esses seres vivos de acordo com o nível deles. Eles podem ter, como a gente vai ver, o nível de população, nível de comunidade, nível de biosfera. Então, cada ser vivo, ele está aí organizado dentro de um desses, dessas categorias. Aqui está como é, quais são esses níveis de organização. Vamos lá. Aqui vocês estão vendo que está começando pelo átomo. Só que átomo e molécula ainda não são seres vivos. Os átomos, eles formam toda a matéria que existe, né? Todos os seres vivos que existem, eles são formados por átomos. Esses átomos se organizam e formam as moléculas. E são essas moléculas que vão dar origem às células. Aí, a partir da célula, aí sim, a gente tem o primeiro nível de organização biológica dos seres vivos. Porque a partir de célula, eu já tenho um ser vivo. A gente tem vários ser vivos que são formados só por uma célula, como as bactérias, os protozoários. Ele só tem uma célula e aquela própria célula já é o ser vivo. Então, a célula é o nível mais simples dessa organização biológica dos seres vivos. E esses níveis, eles vão, ó, até a gente chegar na biosfera, que é o nível mais complexo de organização dos seres vivos. Então, vamos lá. As células são formadas por moléculas. Os tecidos são os... O tecido é o próximo nível de organização biológica, depois de célula. Então, os tecidos, eles são formados por conjuntos de células. Sempre vai ser assim. Esse da frente é formado pelo que veio antes. Então, os tecidos são formados por conjuntos de células. Os órgãos são formados por conjuntos de tecidos. Os sistemas vão ser formados pelo conjunto de órgãos que vão estar ali trabalhando juntos para executar alguma função específica. O organismo vai ser... O organismo é o próprio indivíduo e ele é formado pelos sistemas que o compõem. A população é formada por um conjunto de organismos que são da mesma espécie, vivem naquele mesmo lugar. A comunidade é um conjunto de populações de diferentes espécies. Então, se eu tenho formiga, gafanhoto, grama... Então, eu tenho espécies diferentes ali, indivíduos de populações de diferentes espécies, vivendo no mesmo lugar e interagindo entre si. Então, esse conjunto de populações de espécies diferentes, a gente chama de comunidade. E o ecossistema, o que é? O ecossistema é o conjunto de tudo que é vivo no ambiente e mais tudo que não é vivo nesse ambiente. E as coisas que são vivas, a gente chama de fatores bióticos. O que seriam os fatores bióticos? As plantas, as bactérias, os fungos, os animais daquele lugar. E os fatores abióticos, ou quando tem esse A antes, quer dizer não, bio vem de vida. Então, os fatores abióticos são aquelas coisas que não são vivas, porém fazem parte daquele ambiente natural. Pode ser a luminosidade, a água, a rocha, o solo. Tudo isso são coisas que não são vivas, mas fazem parte daquele ambiente. Então, se eu pegar uma cadeira, essa cadeira que eu estou sentada e colocar lá no ambiente, ela vai ser um fator abiótico? Não. Ela não vai ser nem biótico, nem abiótico, porque ela não faz parte do ambiente natural. Ela foi colocada lá pela gente. Então, ela não é nem biótico, nem abiótico. E a biosfera é o maior nível de organização dos seres vivos, é o nível mais complexo. E o que é a biosfera? É o conjunto de todos os ambientes onde a gente encontra vida na Terra. Então, a gente tem seres vivos na água, que é a hidrosfera. A gente tem seres vivos no ar, que é a atmosfera. E a gente tem seres vivos aqui na camada rochosa da Terra, que é a litosfera. Então, quando a gente junta a litosfera, a atmosfera e a hidrosfera, a gente tem a biosfera. E a biosfera é o planeta Terra como um todo. O planeta Terra é a própria biosfera. Que são todos os lugares onde a gente encontra seres vivos. Ou, desse jeito aqui, a gente também pode ilustrar. Aqui tem os... Lá vocês só viram as palavras. Aqui a gente tem as ilustrações. Então, tem o átomo, tem a molécula, tem as organelas, que são estruturas que vão formar as células. E tem a célula. Então, a célula é o primeiro nível de organização biológica, porque é a parte de célula que a gente encontra a vida. Depois, a gente tem o tecido. Aqui, no caso, é o tecido ósseo. A gente tem tecido ósseo, a gente tem tecido muscular, tecido nervoso. A gente tem vários tipos de tecido no nosso corpo. Esses tecidos vão se organizar e formar o órgão, que nesse caso aqui é um osso. Os órgãos se juntam e formam um sistema. Nesse caso aqui é o sistema esquelético. Os sistemas variados, pode ser sistema nervoso, sistema esquelético, sistema digestório, vão se organizar e formar o próprio indivíduo, que é o organismo. Quando eu tenho organismos da mesma espécie vivendo no mesmo ambiente, a gente vai ter uma população. Quando eu tenho indivíduos de espécies diferentes vivendo ali naquele ambiente, a gente passa a ter uma comunidade. Quando a gente considera tudo que é vivo e tudo que não é vivo no ambiente, a gente tem um ecossistema. E, por fim, a gente tem uma biosfera, que é quando a gente leva em consideração todos os ambientes onde existem seres vivos na Terra. Então, é a litosfera, a hidrosfera e a atmosfera. Aí a gente vai ter a biosfera, que é o nosso planeta como um todo. Agora, a gente vai passar a compreender melhor cada um desses níveis separados. Vamos começar pela célula. A célula, ela é a unidade básica da vida. E ela vai estar presente em todos os seres vivos, menos os vírus. Por isso que tem toda uma polêmica aí em torno dessa história dos vírus, se eles são seres vivos ou não. Porque, como eles não apresentam célula, e célula é uma característica básica de todo ser vivo, aí tem toda essa história. Porém, os vírus, quando eles infectam a célula, eles passam a funcionar como um organismo vivo. Então, eles começam a se alimentar, se reproduzir, ter toda a atividade vital de qualquer ser vivo. Mas, no geral, todos os seres vivos apresentam célula. O tecido vai ser uma estrutura que vai ser formada por um conjunto de células. Nesse exemplo aqui da imagem que eu botei para vocês, a gente tem o tecido epitelial, que é a nossa pele. Aqui, a gente tem a camada mais externa, mais superficial. A camada do meio, que a gente chama de mesoderme. Essa camada superficial que a gente toca é a epiderme. No meio, a gente tem a mesoderme. E lá embaixo, a gente tem o tecido conjuntivo. Juntando essas três camadas, aí a gente vai ter a nossa pele. A gente acha que a pele é uma coisa só. Mas, quando a gente tira um pedacinho e bota no microscópio, a gente vê que são vários tecidos que estão organizados ali. Agora, vamos fazer esse breakzinho aí, essa paradinha, para a gente fazer o nosso primeiro jogo de hoje. Nesse primeiro jogo, a gente vai fazer um fast quiz, que é aquele joguinho que eu sempre faço com vocês, de pergunta e resposta. Eu coloco a pergunta e vocês têm 30 segundos para responder ela. Então, já peguem caneta, peguem o caderno de vocês para anotarem as respostas, que no final a gente vai corrigir. Depois que a gente fizer todas as perguntas, a gente corrige elas, tá bom? Então, pega lá o material de vocês para a gente começar. E já vamos para a primeira pergunta aqui. O maior nível de organização biológica dos seres vivos é letra A, célula, letra B, biosfera, ou letra C, ecossistema? 16 segundos aí para vocês. O cronômetro voltou, eu vou esperar ele chegar no 15, então. Vamos agora para a pergunta 2. O menor nível de organização biológica dos seres vivos é letra A, célula, letra B, molécula, ou letra C, organismo? Quando ele chegar no 15, aí o cronômetro, eu dou mais 15 segundos para vocês, porque ele está voltando para o 30. Então, vamos lá. Esperar ele chegar até o 15. Acabou o tempo, vamos para a próxima. O único ser vivo que não apresenta células é letra A, vírus, letra B, bactérias, ou letra C, ser humano? Acabou o tempo, vamos para a próxima. As populações de organismos são organizações mais complexas do que os ecossistemas. Essa afirmação é letra A, verdadeira, ou letra B, falsa? Acabou o tempo, vamos lá para a correção. Primeira questão, o maior nível de organização biológica dos seres vivos é a biosfera, que é o conjunto de todos os seres vivos, de todos os ambientes onde a gente encontra seres vivos no planeta. Então, biosfera é o maior nível e o mais complexo. Segunda, o menor nível de organização biológica dos seres vivos é letra A, célula, é o primeiro nível onde a gente encontra vida. Então, por isso que a resposta correta é célula. Terceira, o único ser vivo que não apresenta células é os vírus. E tem toda essa discussão se eles são seres vivos ou não, justamente por isso. Quarta pergunta, as populações de organismos são organizações mais complexas do que os ecossistemas? Essa afirmação é falsa, gente. Porque a população é formada por um conjunto de indivíduos. Os ecossistemas são formados por um conjunto de comunidades. Então, a gente tem vários seres vivos de várias espécies diferentes ali. Então, os ecossistemas são mais complexos do que a população. Estão no nível maior do que o de população. Então, essa afirmação é falsa. Espero que vocês tenham gostado do nosso joguinho. E agora a gente vai continuar os nossos estudos por aqui. Então, a gente já falou sobre célula, já falou sobre tecido, já falou... E agora a gente vai falar sobre órgãos. O que são os órgãos? Os órgãos, na verdade, são estruturas formadas por dois ou mais tipos de tecido celular. A gente tem como exemplo de órgãos do pulmão, coração, fígado, estômago, o cérebro, os rins. Todos esses são órgãos. E os sistemas, esses sistemas, eles vão ser formados por um conjunto de órgãos. E esses órgãos, eles vão trabalhar juntos para executar alguma função. Então, a gente tem o sistema nervoso, que é formado pelo encéfalo, que são as estruturas que estão aqui dentro do nosso crânio. E a coluna, a medula, na verdade, espinhal. E também os nervos e os gânglios periféricos. A gente tem o sistema cardiovascular, que é o coração, mais os dados sanguíneos. A gente tem o sistema digestório, que é formado por várias estruturas. O estômago, os intestinos, o esôfago, a faringe. Então, todas essas estruturas, elas estão trabalhando ali juntas para fazer com que o nosso corpo execute uma função. Então, isso é o que a gente chama de sistema. O organismo é o próprio indivíduo de qualquer espécie. Então, uma vaca é um organismo, eu aqui sou um organismo, uma bactéria é um organismo, uma, sei lá, uma plantinha é um organismo. Então, o organismo é o próprio indivíduo. E quando eu tenho vários indivíduos da mesma espécie juntos, a gente dá o nome disso de população. Então, vários organismos juntos, da mesma espécie, vivendo no mesmo lugar, a gente vai ter uma população aí. Uma comunidade vai ser o conjunto de várias populações de espécies diferentes vivendo no mesmo lugar, interagindo entre si. E geralmente, esses indivíduos interagem entre si por meio da cadeia alimentar. Um vai se alimentando ali do outro. Às vezes, eles podem fazer associações que são benéficas. Dois organismos se juntam e os dois são beneficiados. Então, tem todas essas questões aí. Então, aqui, nesse exemplo, a gente tem uma comunidade. Tem a elefante, tem a girafa, tem a zebra, tem o flamingo. Tem vários seres vivos aqui de espécies diferentes vivendo nesse mesmo lugar. Quando a gente fala de ecossistema, a gente está falando do conjunto de coisas vivas do ambiente, que são os fatores bióticos, mas o conjunto de coisas que não são vivas, mas fazem parte daquele ambiente natural, que são os fatores abióticos. Aqui nessa imagem, de fator biótico, a gente pode falar que é o peixe, as algas que estão aqui, as flores, a grama, essa abelhinha, o sapo, tudo isso são fatores bióticos, são seres vivos. E de fator abiótico, o que a gente pode destacar? A água, o próprio solo, as nuvens, o sol, tudo isso são fatores abióticos, coisas que não são vivas, mas que fazem parte desse ambiente natural. E aqui a gente tem a biosfera, que é o conjunto de todos os ambientes onde a gente encontra vida na Terra, como a gente já falou algumas vezes antes. Então a gente tem seres vivos vivendo no ar, que é a atmosfera, a gente tem seres vivos vivendo no solo, que faz parte da litosfera, a gente tem seres vivos vivendo na água, que é a hidrosfera. Quando a gente junta esses três ambientes, a gente forma a biosfera, que é o próprio planeta Terra. Agora a gente vai conferir se vocês aprenderam direitinho o que a gente conversou hoje. E começando por aqui, qual o nível que está representado nessa imagem? Essa imagem aqui corresponde a qual nível de organização biológica? Me contem, vocês vão ter aí 30 segundinhos para responder isso. Acabou o tempo. Esse nível de organização que está representado pela borboleta é o organismo. A gente tem um indivíduo aí, então a gente tem um organismo. Vamos para a próxima? Vamos para a próxima? Qual o nível que está representado aqui? Lembrando, isso aí é um formigueiro, tá, gente? Qual o nível que está aí? 30 segundos para vocês. Acabou o tempo, vamos conferir? O nível é o de população. Por quê? Porque dentro de um formigueiro, a gente tem várias formigas da mesma espécie ali, vivendo naquele mesmo ambiente. Então, o formigueiro é um exemplo de população. Vamos para a próxima. Qual nível está representado aqui nessa imagem? Vamos para a próxima? Acabou o tempo, vamos conferir a resposta para ver se vocês acertaram. Comunidade. Comunidade. Por que a gente tem uma comunidade aqui? Porque a gente tem o leão com o filhotinho dele, é uma espécie. A gente tem as plantas aqui, que são de outra espécie. A gente tem a coruja, que é uma outra espécie. Então, se a gente tem indivíduos de espécies diferentes vivendo no mesmo ambiente, a gente tem uma comunidade. E aí, gente? Aprenderam muito hoje? Eu espero que sim. Eu espero que vocês tenham gostado do que a gente conversou aqui hoje na nossa aula. Vocês têm aprendido bastante. Por hoje, eu vou ficar por aqui. Agora, vocês vão continuar com os professores de vocês, então aproveitem esse momento, tirem as dúvidas, realizem as atividades de casa, conversem com os colegas de vocês. Sobre as coisas que a gente viu aqui na nossa aula. Eu vou ficar aqui morrendo de saudade de vocês, mas eu sei que a gente tem um encontro muito em breve na nossa próxima aula. Então, se cuidem, que muito em breve a gente se vê de novo. Então, até a próxima aula, pessoal. Tchau, tchau.